Parte 3, o princípio do governo humano. Vamos ver aí, tópico 1, o governo humano. Tópico 2, o aperfeiçoamento do governo humano. Uma nova civilização estava prestes a recomeçar, mas para quem alcançasse plenamente os seus objetivos, era imperioso que ela se formasse sob o império das leis. Por esse motivo, Deus institui o governo humano. Tópico 1, então, o governo humano. Teologicamente, o governo humano é a instituição estabelecida por Deus logo após o dilúvio, através da qual o Senhor delega ao homem não somente a governança do planeta, como também a administração da justiça. Romanos 13, 1. Essa instituição, sem a qual a civilização humana seria inviável, pode ser sumariada nessa única sentença divina. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Gênesis 9, 6. O Senhor Jesus, ao ratificar esse princípio, foi enfático ao reaussar o lado benevolente e amoroso que deveria reger o governo humano. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, 12. Então está escrito na Bíblia essas dispensações que nós estamos falando? Não, mas nós vamos estudar e vemos que Deus vem tratando com o homem dentro das dispensações, das alianças. Então nós vamos notando isso estudando a palavra de Deus. Ninguém nota isso assim de qualquer maneira. É a mesma coisa de falar assim, a trindade existe, essa palavra na Bíblia? Não, mas nós descobrimos isso estudando a Bíblia. Nós temos que ver, olha, como é que nós enxergamos essas dispensações. É só você estudar a Bíblia toda, ao invés de ficar lendo só um livro ou outro livro na Bíblia, mas estudar a Bíblia toda e você vai ver que existe um modo de tratar Deus com os homens e nós vamos ver que existem o quê? As alianças e existem o quê? As dispensações. Você vai entendendo como é que vai mudando o tratamento de Deus com os homens e como é que vai mudando aí as alianças que Deus vai fazendo com os homens. Então nós chamamos essa época aí da dispensação do governo humano, porque Deus entrega o homem, não só ele comandar, administrar o planeta, como também ele organizar a justiça entre os homens. Eles vão agora o quê? Criar normas de convivência uns com os outros. Porque se não fossem feitas essas normas, os homens se autodestruiriam. Por exemplo, o que seria de nós se não houvesse aí as normas de trânsito? Hoje está um caos. Carros, 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 carros e mais carros. Se não tivesse normas, já pensou se não houvessem sinais de trânsito? As placas orientando? Quantos milhões de pessoas morriam todo dia? Então são normas que o ser humano vai criando a partir do momento que ele tem necessidade dessas normas. Então dentro daquela sociedade, havia homens que se destacavam por coordenar, por orientar, por criar normas para que os outros seguissem essas normas e toda a sociedade vivesse em harmonia. O desejo de Deus é que o homem se amasse e amasse aos outros como a si mesmo, amasse em primeiro lugar a Deus e todos vivessem harmoniosamente. No tópico 2 aí, o aperfeiçoamento do governo humano. Israel teve em vários períodos de sua história, alguns governos que chegaram a ser perfeitos. Haja vista o reinado de Ezequias, segundo de Crônicas 29, 1, 2. Aliás, esses homens procuraram cumprir a lei de Moisés, porque sabiam que nenhum reino poderá ser destruído anarquicamente. Dessa forma, Noé e seus descendentes, sob as novas regras baixadas pelo Senhor, puderam dar continuidade à história humana, apesar das lacunas deixadas pelo dilúvio. É evidente que, o comentarista que exagerou, não existiu governo nenhum perfeito. Mas o que chegou mais perto, então, o governo de Ezequias. Governo perfeito mesmo, nós vamos ter só um, que é o governo do próprio Jesus Cristo, durante mil anos sobre a Terra. Satanás estará preso mil anos, e nesses mil anos aí, Jesus governará a Terra. Os animais, novamente, serão amigos dos homens. Então, nós vamos ver que, pelo que nós entendemos, não serão mais carnívoros. E os homens, nessa época, ao invés de construírem armas, eles vão fazer aí, é desmanchar as armas, e com esse material, fazer aí instrumentos para a agricultura, por exemplo. Então, vai haver aí, mil anos de paz, de tranquilidade, um reinado perfeito, com o próprio Jesus Cristo, governando sobre a Terra. Nesse período, os judeus receberão, de volta, o território que Deus deu para eles, o território completo. Eles nunca chegaram a possuir a Terra que Deus deu para eles. Nesse período, eles vão ser donos, novamente, da Terra que Deus prometeu para eles. Agora, a Terra total. Nós não estaremos mais aqui como seres humanos vivendo na Terra. Nós já teremos participado do arrebatamento da Igreja, estaremos agora num corpo espiritual, num corpo celeste. Estaremos com o Senhor, estaremos trabalhando com o Senhor, faremos parte aí do Exército de Deus. Então, você vai ver tudo isso em detalhes no próximo trimestre, quando nós vamos estudar escatologia, as coisas que vão acontecer no futuro. Então, toda vez que os homens governando a Terra acertaram, eles estavam seguindo o quê? A palavra de Deus. Principalmente o quê? A lei que Deus deu a Moisés, lá no Monte Horebe. Veja bem que Moisés saiu dali, foi até o Egito, e Deus disse, vai lá e traga o povo para me adorar aqui nesse monte. Levou o povo lá de novo. E ali, Deus deu a lei a eles, normas de convivência. E a partir daí, então, o povo começou a ser regido por essas normas, por essas leis. E, nos vários países que existem, as leis são baseadas nesses dados de mandamentos, na verdade. Embora muitos neguem, mas as normas todas são baseadas exatamente nessas normas que Deus deu a Moisés. E nós vimos aí que para o homem, não começasse a se matar um ao outro, Deus deu uma lei rígida, que aquele que matasse outro, também seria morto. Isso evitaria que os homens se matassem uns aos outros, para haver ordem aí. Então, essa era a lei aí, a lei áurea, a lei magna aí, da sociedade era essa. Não mate ninguém, porque se você matar, você será morto também. Conclusão, o governo humano é uma instituição divina, foi deixado pelo Senhor, objetivando levar a civilização a cumprir os seus objetivos, até que o seu reino seja instaurado entre nós, através de Jesus Cristo, o seu filho. Enquanto isso, todos somos exortados a obedecer aos mandatários e governantes, desde que estes não baixem leis que contrariem a palavra de Deus, que está acima de todas as legislações humanas. Por isso, eis o nosso texto áureo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5,29 Obrigado. Vamos lá.